Um grandioso projeto aconteceu neste sábado na escola Dom Henrique Ruti. A escola realizou a terceira edição da Exposciência. As exposições variavam e agradaram gregos e troianos, ou melhor, químicos e matemáticos. Os alunos expuseram todos seus conhecimentos sobre os mais variados temas. Experiências químicas e físicas, jogos matemáticos, astronomia, preservação do meio ambiente e saúde foram apenas alguns dos temas abordados. Saúde pública também foi debatida, como na sala sobre educação sexual, que tratou de abordar os estágios da gravidez, sexo seguro e doenças sexualmente transmissíveis. Muitos jovens praticam ato sexual em uma idade muito precoce. E quando eles não se previnem, pode acarretar em DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, ou até mesmo na gravidez indesejável. E aí, normalmente, as pessoas cometem o aborto e não sabem as consequências que o aborto pode causar, como perfurar o útero da mulher. Nós estamos tentando conscientizar os jovens sobre a importância de se prevenir e também explicar um pouquinho sobre a formação do embrião dentro do útero da mãe, para conscientizar as pessoas da formação. As salas de experiências foram as que mais chamaram a atenção. Aqui, os alunos se tornavam mágicos e maravilhavam os espectadores. A gente estudou o bimestre todo sobre isso. A gente trabalhou, a gente se esforçou, gastou muito dinheiro, porque isso envolve muito dinheiro. E a gente fica feliz que esse trabalho todo foi reconhecido e também deu certo. Deu muito certo que a escola abriu as portas para a sociedade, para os alunos próprios em si, para que a sociedade possa observar o trabalho que a gente está fazendo na escola. Mas nem tudo foi só diversão. Foram meses de pesquisa e estudo que exigiram dos alunos a total dedicação. Tivemos um mês e meio de preparo. Nós fomos em Mansulima junto com o seu Manuel, que ele é um dos que fazem nanoseio de óleos naturais, para a gente saber como é que é o preparo dele de sabonete, que ele faz sabão, manipulação com óleos, de buriti e de açaí. Com todo, a gente teve o apoio da escola para o ônibus, para levar alguns alunos até lá, e mostrar a forma manualmente de fazer esse sabão líquido, sabonete, sabão em barra, maciante, limpol, sabão em pó em si. Então, assim, eu vi um desempenho dos alunos muito bom a respeito de manuseio dos produtos. No laboratório, a gente usou o laboratório da escola para ter esse melhor afins com ele, com os produtos. Então, assim, o aprendizado foi muito bom. Eu achei criativo por parte deles a forma da embalagem, a forma do produto, porque foi eles que fizeram. Tudo foi desenvolvido por eles? Todos os produtos foram feitos pelos alunos. Temas atuais e de interesse coletivo também foram abordados, como a preocupação com a sustentabilidade e o consumo demasiado de alimentos inorgânicos. Os alimentos orgânicos são aqueles que são livres de agrotóxicos e outros produtos sintéticos. Esses alimentos, eles são mais saudáveis, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos sintéticos. Eles também são mais saborosos e sua produção é muito importante para o meio ambiente. Os alunos também se mostraram preocupados com a violência que assola a cidade e usaram da estatística para escancarar o problema. Nós resolvemos abordar o tema sobre drogas. Primeiramente, nós temos a boca de fumo, é onde tudo vai começar. Em volta, são de 12 a 15 anos que começa isso. A boca de fumo pode ser em favelas, pode ser em lugares abandonados. Nisso vai ter as drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, lolô e etc. Logo depois, nós temos a estatística, a apreensão de armas de fogo. Em janeiro de 2017, houve 4 apreensões e em 2018 já houve 15. E isso cada vez mais vai se agravando. Logo depois, nós temos a delegacia. O que vai acontecer na delegacia? Ali o delegado vai fazer a ocorrência das apreensões e logo depois as pessoas apreendidas vão ser detidas em um lugar. E por ali eles vão ficar em volta de um tempo indeterminado. Que depois disso vai ocorrer no tribunal o julgamento deles. Ali nós temos o escrivão, nós temos o juiz e a promotora. Ali nós vamos saber o que vai acontecer com esses presos. Qual a pena, né? Qual a pena que vai acontecer. Logo depois, nós temos o que nós apreendemos deles. Que foram as drogas ilícitas. Mas, maconha, crack, lolô, essas que a gente sabe. Bom, a realidade que nós temos é que se você entrar no mundo do vício, você só tem duas alternativas. Ou você vai ser preso por um longo tempo, ou você vai ser morto. Essa é a nossa grande realidade. Nós queremos trazer isso na terceira DHR da Exposciência. O quê? Para a gente alertar a nossa comunidade sobre o que a gente está vivendo. Muitas pessoas jovens estão entrando nesse mundo do crime. E eles não sabem quais são as alternativas. E a única alternativa que tem, ou você vai ser preso por um longo período, ou você vai ser morto. É isso que o nosso diretor, o Jair, quis colocar para a gente. E isso é muito bom. Os dados que nós temos são dados atuais. O professor Everton Machado foi um dos avaliadores do projeto. Ele aplaudiu a iniciativa que prepara os alunos para os desafios do ensino superior. Esse tipo de trabalho permite que os alunos tenham um contato, já desde o começo, com o que é o desenvolvimento do conhecimento. Hoje nós passamos por uma crise de conhecimento. As pessoas não entendem, não dão valor ao conhecimento. E é muito por falta de não entender o que é a ciência. E esse tipo de atividade permite com que eles explorem o universo científico. E principalmente coletem dados. É uma das poucas experiências em ensino básico que eu conheço, que coloca os alunos em cima de pesquisas reais. Eu sou avaliador agora desses trabalhos de pesquisa. E eu vejo muitos trabalhos que têm uma quantidade expressiva de informações, uma quantidade expressiva de dados. Eles entrevistam 500, 600 pessoas para conseguir montar um quadro de informações e aprendem a lidar com esses dados. Isso é muito importante na formação, porque cria cidadãos críticos que são capazes de buscar dados e criar seus desenvolvimentos de opiniões com base em informações. O diretor da escola, Jair Costa, afirmou que o projeto foi desenvolvido para inserir ainda mais os jovens na pesquisa e prepará-los para a continuação dos estudos. Esse é um projeto que já é a terceira vez que a escola desenvolve, a terceira edição da nossa exposiência. É sempre uma grande expectativa, porque lidar com o conhecimento científico é sempre muito prazeroso. E acredito que a nossa missão está sendo concluída, está sendo cumprida. Que é estimular a pesquisa investigativa, que é divulgar o conhecimento científico que é produzido dentro da instituição e que é aprimorado também. Então, hoje, durante toda a manhã, os nossos alunos estão apresentando o que foi produzido desde o início do ano. Com as salas temáticas, com as pesquisas, com os experimentos, com os documentários. Além disso, a gente está com várias apresentações de palestras com autoridades. Um com o Tribunal de Justiça, representado pela juíza doutora Damássia. Com a CBCN, com a Polícia Federal. Além de várias instituições parceiras que, sem elas, não seria possível realizar um evento de tão grandiosidade. Enquanto a equipe, nós nos sentimos muito honrados. Porque, graças a Deus, um evento desse, para ser executado com tamanha perfeição, precisa de uma equipe muito competente, graças a Deus. A nossa equipe aqui da Escola do Henrique Ruth é muito compromissada com a missão maior que é a educação. Então, é um sucesso. Todos estão de parabéns. Tanto a equipe, como principalmente os nossos alunos, que são os principais sujeitos desse processo educacional. E aproveitamos também para agradecer nossos colaboradores, e principalmente as famílias e a sociedade inteira, que durante hoje, toda essa manhã, está nos honrando com a presença.